Vamos lá por outra brincadeira que agora vocês vão pegar em bomba comigo porque fizeram isso. A próxima brincadeira vai ser o seguinte, vê aí na tua bancada aí do lado. Tá repreendido? Pega logo aí, pega Mirella, eu vou pegar agora. Pega! Pega-me! Calma, calma-me, pega! Gente, temos aqui várias placas. Qual a placa que tem aí o nome, Marielle? Lê aí, Marielle. Eu, Paloma, Mirella. E o teu? Eu, Paloma e Mar. O meu, eu, Marielle e Mirella. E aí, pá? E a brincadeira vai ser o seguinte, temos aqui as perguntas, eu tô me sentindo aqui muito apresentadora, tô me sentindo muito chique. É verdade. Temos aqui as perguntas e eu vou perguntar, quem peida mais? Aí você levanta uma plaquinha. De quem você acha que peida mais? Tá, mas peraí. Isso aí é forte, isso aí, gente, só botei um clique, viu, quando for botar. Olha, a menina gestante veio passar perfume de homem, de mulher. Mirella, eu disse a tu, tu não me escuta. Menina, só um cliquezinho, já ficou cheiro, né? Pronto, então vamos lá pra brincar. Vamos lá. Estamos todas aptas a brincar. Estamos, mas eu quero uma coisa sincera. Vá, vá. Não venha jogar pra Paloma, não, você vai responder, viu, que você é muito cheia de libertinagem. Calma, Mar. Calma, Mar, não. Calma, Mar. Mas ela tá não ao vivo, não. Vamos ser sinceros pela verdade. Ela tá grávida, calma. Deixa eu vir aqui de lado pra ela entender que eu sou preferencial. Vai, Mar, contida a continuidade. Vamos responder com sinceridade as perguntas. Ó, tá bom, a gente vai responder. Eu vou puxar aqui as perguntas. E a gente vai falar. Vai. Quem enrolava e enrola mais os boys? Enrolava mais? Não, quem enrolava era eu, que você ia mais Mirella. Eu enrolava, porque eu tinha preguiça de me amar. Eu acho que eu também e Mirella. Enrolava antes. Mas primeiramente Mirella. Tu acha que eu enrolava pra antes? Eu acho que tu enrolava, não. Eu acho que quando tu beijava, já se apaixonou. Tanto que ela tá com o André. Ficou com o André. Uma única vez a gente foi pra praia, beijou o André e se apaixonou até hoje. Tô mentindo, Mirella. Tu foi muito além da história da minha vida e cê é um íntimo meu. Marielle. Eu acho que você não enrolava ninguém. Eu me apaixonou, não faz. Eu não enrolava o macho, não, Marielle. Eu enrolava ninguém. Eu tinha preguiça de conhecer. Tá bom, vamos pra próxima. A gente tá falando muito. Calma aí, vamos expulsar. Já peguei Marielle atrás de caminhão com o menino. Olha, a gente já falou de manhã. Ela é pra trás de um caminhão, pra trás de um treino. Que mentira, Paloma. Ela é pra trás de um caminhão, pra trás de um treino. Paloma também. Olha, teve um negócio aqui. E vou até hoje. Gente, só uma fala. Só uma fala. Gente, pode brigar rapidinho. Essa história é interessante. Eu peguei o menino. Mas, deixa eu dizer... Desculpa. Ô, Mi, fala minha intimidade não. Não me fez permissão, pô. Ela foi embora ali comigo rapidinho, que eu tô conhecendo o menino. Falei com ele ontem, assim, tudinho. É mentirosa ontem. Maria, quer que eu diga o nome? Não, quer que eu diga o nome? Fala pra mim, eu não vou falar pra ninguém, não. Fala assim, fala assim. Palma, tu sabe, Palma. Fale, fala. Não, esqueceu de cheirosinho. Não, minha filha, foi não. Foi no beco da Cobal. Qual? Aí, tá, foi. Não sabe nem o que é isso. Ai, meu Deus do céu, que velho. Eu tô conhecendo ele desde ontem. É um menino bonito, tudinho. Eu digo, é, mas vai falar com ele pessoalmente. Quando eu cheguei com ela, o menino puxou ela e começaram a se beijar. Ai, meu Deus, que doidice. Já era assim. Maria, não enrolou, macho. Sim, eu enrolava assim, querida. Enrolava nada, mentira. Eu que enrolava. Mentira, só porque ela não enrolava. Maria, ela conheceu o André. Vamos falar do meu... Ai, Maria, ela conheceu o André numa balada. A gente foi pra praia. Vamos pra praia. Todo mundo lá num carro de boa. Quando eu olho pra trás, até a Maria. Já tá mentindo. Que mentira. Olha, mentira. Eu tô mentindo, ma. Mentira. Tu acredita em mim, eu ia mentir. Quando uma pergunta é pra todas, vamos responder. Tá bom, vai. Não, a gente vai responder o que tá aqui. Quando eu entrar nesse carro, a arranca o Mega de Bolsa é duas. Tem Mega na promoção aqui na Magalu, porque elas vão ficar sem, viu? Quem é mais mentirosa? Me Paloma. É, isso aí, eu falo a verdade. Isso é verdade, eu assumo o meu exemplo, gente. Paloma, mente que não sente. Aqui ela falou umas 30. A gente não pode... Deixa de mentir, é mentirosa. Mente que não sente, Paloma. Não, que ela mentiu não, mas a bicha mente. Mentira. Só porque eu tenho um livro da mentira, gente. O começo é apenas o final. Ah, mentira. Eu vou lançar. Em 2025, eu vou lançar. 28 de 1999. Mentira. Paloma nascia mentindo. A gente fez uma brincadeira, que era assim. Ah, mentira é o livro. Aí, 28 de 8 de 99, Paloma disse que foi sair com as amigas. Mentira. Paloma tava na barreira. Tava na barreira pegando macho. 9 de 99 de 2028, Paloma disse que foi comer uma pizza. Mentira. Paloma tava no bequinho da Cobal. Beijou no menino que deu uma coxinha e trocaria um beijo. Já ganhou 100 reais pra dar um beijo no menino. Já ganhou 100 reais. Claro, vivi na área. E se chama vivi na área. Aí, quando a gente perguntava... O menino quis me beijar, gostava de mim. Ele falou, se tu me beijar, eu dou 100 reais a tu e uma coxinha. Eu falei, me dá... Quando ele me deu... Naquele tempo, quando eu não tinha dinheiro pra comprar um biscoito, até eu aceitava. Mas nunca recebi essa proposta. Minha filha, antigamente eu doidia pra comer um biscoito, não tinha um real. Se alguém dissesse um beijo... Boazinha, duas boazinhas, mentirosa, safada. Calma, pá. Mentirosa, safada. Ô, meu jeito, eu não quero ninguém falando da minha estimidade aqui, não. Eu tô falando sério. Vai, puxa outra. Oxê, que foi o quê? Que foi, Pre? Travei. Vamos pra próxima. Vai, apresentadora. Sei que sou bonita, senhora. Essa é a música que ela inventou. Quem tem o pé mais feio, isso daí, eu não gosto de brincar disso não, minha gente. Porque só porque eu tô com o pé amostra. Não. Calma. Não vale nem focar aqui, só porque eu tô com o pé amostra. Olha, eu dou. Não é de defender, meu pai, mas pra mim, das três aqui, o teu pé é muito mais do que bonito. É humilhação, comparar teu pé com o meu e o de Mirena. Meu pé. Então mostra aí pra gente. Eu não tenho essa coragem. Mostra aí pra gente. Meu pé, meu pé. Meu dedo bem pequenininho, virado, os dedos bem pequenininhos, virado, o dedão bem grandão. A unha feia, eu não tenho paciência que tá fazendo. E o Mirena não tem a unha. Mostra aí pra gente. Mostra não. O pessoal quer ver. Não, minha filha, o povo paga pra ver, eu vou mostrar de graça meu pé. Mostra não. O pé que o pé é lindo. Tá na promoção não, o pé não. Obrigada, gente. Obrigada. O pé de pé é lindo. Mentira, ó aqui, ó. É bonito ter o pé, é preta. Eu estou vendendo o pé que de pé vem aqui, de graça, olha. Quer mais? Gente, vamos lá pra próxima. Quem tem os melhores looks? Isso daí sou eu, gente. Isso aí é muito fácil de responder. Eu. É má. Esse aqui, inclusive, é dela. Agora tu é muito mentirosa, né, mulher? Porque toda roupa que eu boto, tu fica. Tá bonita. Não sei o quê. Não, vou dizer, mais papo. Não, só pode uma. Eu acho que os comentários respondem mais do que a gente, né, minha gente? Não, Charlinha fala. Arlinha, vocês podem comentar, meus amores. Quem se veste melhor? Mariela e o Palão, assim, né? Porque eu não vou nem botar na competição. Agora. Eu admito que você se veste bem. Mas eu me vixo melhor que você, meu amor. Aí eu já não posso garantir. Vai, silêncio. Mas é isso mesmo, é bom. Silêncio no tribunal. Agora, quem pega a roupa emprestada, mais de quem? Mirella. Por quê? Vamos lá que eu vou expor agora. Tá hora de expor. Mi, inclusive, tu lembra aquele short que tu tem de três? Que tu pegou meu e de Marielle, que até hoje tu não devolveu. Eu vou dar pra ele, eu prometo. Foi fazer a mudança dela. Tudo ela tinha de três. Três blusas, três shorts, três, né? Eu me, isso aqui é de Paloma, isso é meu. E ela nega. Mas ela pega. É a famosa pata mansa. Eu tinha, a gente tinha uma mania de se vestir igual, eu, Maipá. Então, assim, sumiu dela. E quando eu ia procurar meu guarda-roupa, tinha os três, certinho. Era que eu pegava emprestada. Depois eu devolvia. Tu pegava o quê? Emprestada. Mas assim, emprestada a gente pede. Até calcinha. Mas com licença, posso estar pegando essa blusa aqui. Eu prontamente ia dizer não. Mas por isso eu pegava escondido, Ma. Pois é, então não foi pegar emprestada. E Pa, nunca emprestava. Calma, gente. Um subião, mas nunca emprestou. Então eu meti a mão. Como eu passo até hoje, pego, pego mesmo. Inclusive isso aí, se eu não arrancar do couro dela quando chegar em casa, nunca mais eu vejo. Mulher, gente, não ia dizer que era dela. Ô, Ma, é? Não foi o combinado. Esse aqui é o meu. Pra próxima parte. Foi o combinado. Agora, quem dá mais prejuízo no restaurante? Ai, Pa, desculpa. Olha, assim não. Namorando. Não é eu não. Não, peraí. Eu acho que é Marielle. Eu acho que é Marielle. Olha, vai tirar onda com outra. Eu indo na Paloma. Eu como muito, minha gente. Não tem coisa melhor que comer e dormir. Mas agora eu tô de dieta. Eu como muito também. Homem, tu come que só bexiga. Não, vai. Tu come que nem o homem, Mirelle. E eu passo o mal, deixa ninguém reclamar. Não, sou eu mesmo. Ela bate uns pratos. Eu nunca vi na minha vida. Mirelle, não tem assunto. Não, vai. Olha, sabe o que a gente fala muito? Ah, foi trabalho. A mãe de vocês. Deu água de janeiro a vocês? Deu. Explica o que é água de janeiro. Gente, pra vocês que não sabem, água de janeiro é o quê? Lá no Nordeste, quando chove, no janeiro, chove muito. E aí, mania de vó, as vó pega a água da goteira da telha, aquela água de goteira mesmo, bota o copinho e dá pro recém-nascido tomar. É, é feito isso. E aí, isso é pro recém-nascido falar. Quando o recém-nascido não fala, aí eles dão e você toma e fica aqui falando, que nem a gente. É verdade. Nenhum recém-nascido fala, né, Prey? Mas as vó fazia isso, gente, como uma forma de incentivar o neto a falar cedo. É mesmo, nenhum recém-nascido não fala. Minha vó, a beijinha. É verdade. Não é a beijinha da nossa vó. Meu Deus, eu tô descobrindo agora que nenhum recém-nascido fala. A vovó faleceu. Agora é isso, gente. Projeto LED Astronauta. Aqui, ó. O que é isso, menina? Projetou, projetou, projetou. Ah, eu tô procurando o escritório. Olha isso aqui, ó, gente. Gente, vou comprar pro meu escritório. Quanto tanto? Pura apenas R$69,90. Olha isso, fica assim, ó. Você acha que você tá na Lua? É. Fica os satélites, fica a Iva Estrela, a constelação. E olha que aqui tá muito iluminado, cheio de luz. Isso aqui no seu escritório, no seu quarto. Bota uma musiquinha de Beyoncé, minha filha. Eu vou comprar uma Loura. E, gente, vocês podem. Não, de escritório. Música de Beyoncé. Música de Beyoncé. A pessoa botar isso aí, desligar. Não fica bonito, não, mãe. Música de Beyoncé, mulher. Por fi, aí você sabe o nome de Beyoncé. Isso é riana, mulher. Eita! Gente, meu Deus, você não sabe o que eu sou de ser. Não, minha gente, calma. Ela tá brincando. Ela tá brincando. Ela tá brincando. Gente, calma, ela tá brincando. É, eu sei que é riana. Foi, eu vim naquela... É lá, é lá. Olha, agora, deixa eu falar um negócio. Má, isso é pra tuas seguidoras, viu? Já que gosta de se cuidar de cabelo, de tudo. Máscara Cru Expresso L'Oreal Paris, por apenas R$89,90. R$89,90. Tu tem essa máscara, né, mãe, em casa? Mulher, eu coleciono L'Oreal. Eu adoro, inclusive, né? Fica aí. Eu quero essa... Eita, é. Mirela, isso aí é tão bom. Minha gente, agora que eu percebi, a melhor máscara de hidratação que eu usei na minha vida. Eita, é mesmo. Minha seguidora pode dizer que eu tenho, pode dizer que eu tô mentindo. A melhor. E tá muito barata. Minhas linhas, comprem. Isso aí é o tamanho maior que tem, né, gente? R$250,00. Não, acho que é R$500,00 o maior, não? É R$500,00, eu não sei. É esse mesmo, eu acho. Por R$89,90, minha gente, isso daí é tão caro. Quem conhece sabe. Olha o preço que tá. Coisa boa, é caro. E esse aqui tá barato, é coisa boa. Então, minha gente, vai que embora. Essa máscara é perfeita. E vocês podem comprar pelo app ou pelo vendedor no WhatsApp, gente. Piscou, chegou. Tem no Magalô. Piscou, chegou. Rapidinho. Comprei no aplicativo. Comprei no aplicativo. Estão aí vacilando sem baixar o aplicativo. Agora deixa... Vamos continuar na... Digo nada. Mirela, essa máscara é tão boa. Tu lembra que eu mandei? Tu tava cheio, o cabelo todo mastigado. Hoje em dia teu cabelo é outro. Tu tá usando, né? Não, realmente. O seu também não tava dos melhores, mas em momento nem eu falei dele, não. Olha, agora a próxima perfeita. Agora essa é leloura, ela precisa. Vai pra compra que tu tá bem acabadinho, Vici. O teu também, mulher. E o meu igualmente. Não, mas esse aqui é o mesmo. Pra dar um balinela preta. Não, mulher, deixa ela, ela tá gestante. Quando ela chegar em casa, ela vai se lascar. Que tá na frente das câmeras, eu gosto de pegar na caladinha. Porque é gestante, tu sabe, né? É. Não, não faz levar. Cala a boca. Quem gosta mais de ir pra bagaceira? Pra loma. Mentira, gente. Loma, gente. Eu gosto, às vezes, raramente. Loma secreto. Eu gosto mesmo, a vida tá aí pra viver, gente. Exatamente. Tiver uma latinha batendo, um pagodinho, bebida de graça, comida de graça, eu vou. Comida de graça, repreende? Em nome de Jesus, não é isso? Usufrui pra tua fama. Eu usufruo da minha fama, entre tudo de graça. Como for de graça, eu tô. É usufruir ou usufruir? Usufruir. É com R, pá? É com R. Usufruir. Ela falou latinha batendo assim de pagode, viu? Em nome de Jesus. Usufruir, usufruir. Acertei, acertei. Usufruir, é porque é usufruir. A gente vê o brunza, Sprite, a gente... Flores, usufruir, Flores. Sprite é com L. Pronto. Sprite é com L. Sprite. Sprite. É Sprite. Ninguém aqui é professora de português, não. É Sprite. Mas, enfim, gente, Paloma gosta da bagaceira. Gosta da latinha batendo no pagode, entendeu? É no pagode. Então, olha, por falar na história de bagaceira, porque você não se escapa, não. Vamos contar aí, Mirela, uma história do tempo que tu era da bagaceira, que tu gostava de bagaceirar. Quando foi isso? No tempo que tu deu o PT lá do vinho, da cachaçinha do vinho. Ah, que as duas vomitaram no meu pé, quem deve contar essa sou eu. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Ninguém quer ouvir mais histórias. Eu quero ouvir, enfim, eu quero ouvir. E o telespecto também. Eu quero promoção. Então segura essa aí, olha pra trás. Então pega aqui, ó. Mentira. Quinta com duas unidades de gel de limpeza facial La Roche, por apenas R$109,90. Minha gente, esse sabonete é muito bom. Ô, minha filha, eu posso levar um pra casa. Será que é ruim? Ô, mas para com isso, que vergonha. Eu enchi o potinho de vocês do banheiro com esse a esse. Que mentira, mentirosa. Que meu potinho não tá com o sabonete facial, não. Tá sim, tá desse. Quer que eu ligue aqui pra Dani agora? Pode ligar. Se eu ligar, tu me dá conta. Eu se desce. Amores, vamos falar de sabonete. Quem usa, sabe que tá barato, viu? R$2,09,90. Deixa eu ajeitar aqui o rilhete, mamão. Ô, Mi, tá na tua paleta. Tá na minha paleta de cores. Tá de graça. Quem compra, minha gente, sabe? Que dois desse aqui não é R$109, nem aqui, nem no Japão. Só no Magalú. Só no Magalú. Tem no Magalú. Tem no Magalú. Tem no Magalú. Piscou, chegou. E tem cupom, minha gente, de R$20,00, ó, Fih. R$20,00, ó. Tá aqui na tela, ó. Pega aqui a tela. Clica aqui, em algum lugar dessa tela. Aqui, ó. Minha gente, Miré, ela precisa de um. Tá na tela. Miré, não escondeu o perfume da Ritur. Tira o perfume daí. Tira o perfume daí, Mi. Cala a boca, abri. Tira o perfume daí. Mentira. Quem botou aqui? Protetor solar. Minha, tô chocada. Olha ali. Protetor solar de R$44,90, minha gente. Gente, muito barato. Esse aí é o quê? Tem a opção como se fosse uma base, né? E tem a opção sem cor. Eu não tô enxergando bem. Olha. E o protetor solar tem que passar todo dia. Que eu vejo, irmã. Eu te sigo. Eu sou tua seguidora. Não teve chão que tu passa todos os dias. Eu gosto de me cuidar, pô. Falando de sabonete, de protetor solar. Corre, minha gente, no aplicativo. Tem um monte de frete grátis. Então, assim, além de piscar, chegar, ainda tem frete grátis. Eu gosto de falar disso, né? Além de cupom, além de desconto, frete grátis pra todo o Brasil. Tem mais o quê, pá? Protetor solar. Baratinho aqui, com coco. Porque aí depois você bota o brush e vai-se embora, meu amor. Não é isso, gente? Olha, olha. É bonita, amiga. É muita emoção. Todos os outros lindos são lindas. Todos os outros lindos são lindas. Porque eu uso o negócio facial. É verdade. Eu faço protetor solar. Faço o procedimento. Má, fala um pouco, assim, da tua rotina de skincare no dia a dia. Vamos lá. Eu acordo. Antes de dormir, vamos começar pela noite. Durmo, passo hidratante no meu corpo, porque eu sou muito validosa. Lasco esses perfumes caros. Pra poder, né, meu noivo querer casar. Deixa de mentira que tu usa o... Poli-splash é isso, querida. De tudo. Que me... Agora, né, mulher? Porque antigamente... Lago com esse perfume, esse aqui. Tu escondesse isso aí pra roubar. Não foi, mulher? Não, mas eu não roubo, não. Eu botei aqui, porque se alguém esquecer e eu puder levar, né? Aí acordo logo com esse sabonete aqui, que é maravilhoso. Passo protetor solar e sigo minha vida fazendo as coisas em casa. E tem que passar protetor solar todos os dias. Se tiver nublado, dando um trovão, raio, passo protetor solar, minha gente. Aqui mesmo, muitas luzes. Isso mancha a pele. Isso mancha a pele. Minha médica... Deixa eu falar pra vocês, minha médica recomendou mesmo. Porque grávida tem até melasma, né? Então já aproveita que tá na promoção e compra se você tiver gravidinha, né? Pra se cuidar, né, gente? Se cuidar. É o de cima e tudo. É isso, gente. E é isso. O que foi, papai? Ficou tão mochinha. Calma, mulher. Calma, eu tô passando mal. É porque eu tô querendo urinar. Aí eu tô aqui me concentrando pra não fazer xixi. E penico. Tô brincando. Olha, a pergunta é, quem dá mais trabalho depois de umas bebidas na cabeça? Eu esqueço de tudo. Eu posso falar o que for nessa noite. No outro dia eu esqueço de tudo. Eu até vou no médico, vou ver se é normal. Eu acho que o que dá mais trabalho com as bebidas na cabeça sou eu. É tu. Eu não lembro se eu lancei na voz dela. Porque eu arranco mega no meio da balada. Eu dou cambalhota. Eu quebro. Eu me arranho. Quando eu vejo no outro dia, eu tô toda arranhada, minha gente. Pega mais casado. Mirella! Eu tô repreendida. Eu sou puta é, mulher. Eu tô repreendida. O bagacinho perdoa a gente. Falou. O trabalho. O bagacinho, o bagacinho, o bagacinho, o bagacinho, o bagacinho, o bagacinho, o bagacinho. Minha gente, é mentira, eu não pego mais casado, não. Eu tô brincando, tô brincando, menina. Tu é doida aí. O cara tá falando isso. Não, isso é brincadeira. Ela é amante, mas o que é que tem? É, minha gente, eu queria não falar não, mas eu tô comendo o marido de Mirella e de Marielle. Queria aqui dar notícia pra vocês. O que é que tem, gente? É porque eu já não tenho o que falar, meus amores. Desculpa, o povo sabe que a gente tá brincando. Muitas promoções. Foi aqui, gente. Tô nervosa. Nem bebeu. Olha, ô Mi, ô Mi, contando aquele dia que eu vomitei na tua cabeça, a gente beba. Mulher, de vizinho de maria. Gente, um dia eu e ela bebemos vinho com leite descondensado, batendo um liquidificador. E Marielle foi dar banho na gente. Eu sentei no chão e ela tava em cima. Porque quando a água cai no corpo da outra pessoa, ela não sai quentinha. Porque lá em casa não tinha chuveiro elétrico. A água caiu do corpo dela, vem quentinha em mim. E de repente, a água veio muito quente. Quando eu vi, ela vomitou o vinho na minha cabeça. E quem deu banho nas duas fui eu. Resumindo, fiquei com uma raiva tão grande dela no dia seguinte. Mas vida que segue. Vomitou o vinho, pôde no estômago, na minha cara. Calma. Vai. Fim. Baixa o aplicativo.